Música Marta Franco, ela que é terapeuta do Espaço Renascer Saúde E veio aqui para falar de mais atividades que sempre acontecem lá no Espaço Renascer Saúde É um prazer receber aqui, seja bem-vindo mais uma vez em nosso programa, é nossa parceira aqui já Tudo bem, Marta? Tudo bem, é sempre muito bom vir e quando a gente está aqui, se aquilo que a gente fizer, aquilo que a gente falar puder Ajudar alguém, então a gente fica feliz, né? Isso, e a Marta veio falar sobre o curso de 60 horas, vidas passadas e renascimento Com visão sistêmica, consciência racional, mas além dela Vamos descomplicar isso? Não é tão complicado assim, o título é meio perigoso, mas é algo descomplicado E que, claro, vamos descomplicar para mim também Marta, é o seguinte, da outra vez que você veio aqui, você falou muito sobre A gente falou sobre a questão do renascimento, mas principalmente focamos na área do trauma do nascimento, né? Da vida uterina e esse curso ele vai falar sobre vidas passadas, né? Primeiro, vamos lá do início Quando surgiu essa de se falar de vidas passadas, de estudar vidas passadas? Quando as vidas passadas passaram a ser realidade estudada entre os nós mortais? Bom, para ter vida passada tem que ser mortal, né? Tem que ser mortal, porque senão... Bom, pelo que a gente vê e estuda e tal, desde o antigo Egito, né? Nas escavações já se encontraram peças onde mostrava magnetizadores fazendo trabalho de relaxamento E pela imagem das peças se percebe que era como muitas vezes a gente faz um trabalho de regressão, né? Esse relaxamento que leva a um processo de expansão de consciência e promove a cura Na antiga Grécia também, já tinham os templos dos sonhos, né? Onde eles utilizavam esse trabalho de regressão para a cura Agora, na nossa época, foi na década de 60, né? Nos Estados Unidos, o doutor Morris Netterton, na verdade ele é PHD em psicologia Então, nesse período em 1960, 1962 ou 3, em terapia para resolver problemas pessoais O doutor Morris, então, entra em regressão, né? Porque ele sonhava vários sonhos repetitivos, né? Onde ele se via afogando Então, numa dessas sessões com a sua terapeuta Ela foi trabalhar isso e ele entrou em regressão Então, ele viu o nome do navio e viu o nome que ele tinha, né? E ele evangélico e tal, desde essa época, né? Então, ele foi fazer pesquisa e percebeu E soube que realmente tinha havido o naufrágio daquele navio, daquele nome Que havia lá um senhor que tinha aquele nome que ele considerou que era o nome dele Então, Morris Netterton começou a fazer uma pesquisa Em 1967, ele lança um livro que até hoje é o único que ele lançou Que ele diz assim, ó, eu lancei esse e agora vocês continuam Porque eu não tenho tempo para isso Vou continuar fazendo meu trabalho E ele continuou fazendo esse trabalho assim E o Dr. Brian Weiss Que também é um médico norte-americano Que também, mais ou menos na mesma época Teve uma sessão com uma cliente dele, né? A Caterine, até traz nos livros dele Ele começou também a estudar e desenvolver esse trabalho E ao mesmo tempo, né? Que o Dr. Morris fez esse trabalho Edith Fiore, também terapeuta e médica que trabalha com essa área Também lançou um livro Então, na década de 60, isso deu esse boom, né? Nos Estados Unidos Mas veio para o Brasil na década de 80 Foi quando o próprio Dr. Morris ajudou a vir para cá Quem trouxe para o Brasil foi o casal Pietro Pérez Que fez com que esse trabalho chegasse ao Brasil E vem desenvolvendo Então, na época atual Foi mais ou menos desse período para cá Que tem desenvolvido mais esse trabalho E diante dos resultados que nós observamos, né? Nós que trabalhamos com isso Tenho certeza que todas as pessoas que trabalham com isso Têm um bom resultado Então, a gente vem fazendo esse trabalho E é por isso que a gente também procura Passar isso adiante, né? Assim, normalmente vidas passadas Hoje, principalmente quando você Inclusive, está muito popularizado Isso por conta dos filmes Que estão sendo lançados Principalmente aqui no Brasil Normalmente, vidas passadas Está sempre relacionada com religião Normalmente, as pessoas Num senso comum Você vai perguntar nas ruas As pessoas sempre fazem associação De vidas passadas com religião E não é bem assim, né? Infelizmente, isso acontece Mas não é assim Principalmente assim Espiritismo, mais propriamente falando Para ser mais claro As pessoas sempre ligam vidas passadas Com espiritismo Exato Aqui no Brasil Nós precisamos desenvolver ainda Um pouco mais A questão do estudo, né? Da ciência, da pesquisa O brasileiro, comumente, tem um pouco Um pouco de preguiça De estudar, às vezes Algumas outras coisas E outros segmentos Então, como no Brasil Existe É muito difundida a área espírita, né? Tanto cardecista Quanto outras áreas da espiritualidade Algumas religiões Então, muitas vezes Quando a gente fala Num trabalho assim A pessoa fala Isso tem a ver com o espiritismo? E na realidade não tem Por exemplo, os Estados Unidos É um país Eminentemente evangélico Protestante, né? Protestante E de onde surgem muitas pesquisas Dentro dessa área Porque o norte-americano Não só o norte-americano Mas ele estuda muito Isso é verdade E eles buscam comprovações E então Como que isso pode ser empregado? Como tratamento terapêutico? Como é que você faz Essa ligação Do renascimento De vidas passadas, aliás Com a terapia Como é que isso pode Ser colocado em prática Para tratar um problema de saúde Um problema Enfim De uma pessoa Isso Aquilo que ocorre conosco Um trauma Seja Dessa vida Ou de vidas passadas Aquilo fica No nosso inconsciente Mas está em nós Aquela memória Aquela lembrança Aquele trauma Está em nós Até saiu Esses dias Acho que na última edição Da Veja Semana passada Traumas Onde mostra Como isso Depois gera Um desequilíbrio Na pessoa Depois de um tempo E o fato De tratarmos Vidas passadas Porque esses traumas Que aconteceram Em outras épocas Eles permanecem Hoje Em nós Gerando Na nossa vida Presente Um problema Uma situação Acontece um fato Esse fato É como uma semente Que foi plantada Então quando essa semente É plantada Ali Começa a brotar Digamos o caule Que seriam Os pensamentos Os galhos Que seriam as emoções E os frutos Que seriam as nossas ações Então as pessoas Nos procuram Porque ele sente Uma dor de cabeça Que não passa Ou qualquer outra dor Sente depressões Pânico Seja o que for Então mas isso Teve uma causa Às vezes pode ter sido Na infância dessa vida Na vida intrauterina Mas muitas vezes É em vidas anteriores Morris Neterton Mostra Apresenta Que quando a gente Está na vida Intrauterina E no nascimento Alguns fatos Que acontecem Com nossa mãe Conosco naturalmente Vão fazer com que Essas memórias De vidas passadas Emerjam E acontecem Nessa vida presente Traumas e situações Mas para que? Justamente para que A gente possa se curar E como isso ocorre Quando a gente vai fazer Uma terapia De vidas passadas Tem alguns passos Às vezes você vai relaxar A pessoa A pessoa permanece Consciente Ela sabe onde ela está Ela sabe que ela está Numa sala de terapia A pessoa permanece Sabendo de tudo Não é que a pessoa Volta e perde a consciência Não É como você Recordar um sonho Mas que você está Dentro do sonho Sentindo as emoções Que você sentiu No momento daquele sonho Ou pesadelo Né? Então Aquele Aquele Processo A gente Entra dentro dele Observa o que aconteceu Como essa semente Foi plantada Que pensamentos E que decisões Nós adquirimos No momento Em que aquele trauma Aconteceu conosco Porque a gente Toma decisões Naquele momento Decisões que estão Nos prejudicando hoje Que se tornam Padrões de pensamentos E logicamente Vão gerar emoções E ações E na nossa vida Né? Se a gente sabe disso Ou não Isso acontece assim O universo Ele traz pra nós Mais daquilo Que nós já temos Então se temos Um trauma forte Que está acontecendo E vibrando em nós Vão surgir várias situações Ao nosso entorno Pra que nós possamos Entrar em contato Com aquele processo Com aquele trauma Com aquele conflito Pra curarmos dele Né? O momento atual da terra A terra entra Né? Ela está dentro De um processo Vibracional De luz A terra caminha E está dentro Desse processo Que é um ciclo Né? Um ciclo vibracional Mais superior E as vezes as pessoas Pensam Mas como pode ser Mais superior Se atualmente Estão acontecendo Tantas coisas Dramáticas Tantos conflitos Emocionais Mentais Tanta dor Né? Tantos crimes E etc Mas ocorre que Quando a luz Penetra Na sombra Essa sombra Que são Os nossos padrões Que estavam inconscientes Se vão se tornando Conscientes A luz vai penetrando Em nós E nos iluminando E é por isso Que o mundo E a terra Nesse momento Está passando por isso Né? E as vezes As terapias Seja de vidas passadas De renascimento Respiração Seja qual for Elas vão nos ajudar A curar mais rápido Desses processos Daquilo que estava em nós Nas nossas memórias Inconscientes Né? Então O fato de estarmos Em maior Grau De conflito É porque estamos Num momento Intenso De cura De melhor Qualidade de vida Porque uma coisa É você carregar Um lixo De forma obscura Sem saber Que ele está em você Em nós Né? Outra coisa É você Abrir Esse Né? Esse lugar E limpar Isso que precisa ser limpo Para que então Nós possamos colocar Uma outra Energia Né? Uma outra Informação Então o processo De vidas passadas De terapia Ele vai liberar Isso que estava aí Retirar Ou transformar Ou ressignificar Os pensamentos Que adquirimos ali Então nós vamos poder Colocar novos pensamentos Consequentemente Novas emoções Né? E é um processo É um caminho Né? De cura De iluminação É O trabalho de vidas passadas Ele tanto Facilita O equilíbrio Físico Quanto emocional Mental Mas também Desenvolve A nossa Espiritualidade Né? Grof Stanislav Grof Junto com o Maslow Desenvolveu A psicologia Transpessoal Né? Ele traz Ele relata Dez Tópicos Que nos Faz Crescer Espiritualmente Evoluir E nos iluminar Né? E terapia de regressão É uma delas É uma das que ele coloca Né? E a gente percebe Isso no nosso dia a dia Os casos Que acontecem Né? Nos mostra Como isso é importante Como isso é bom Não é a única E nem todo o processo É... De qualquer desequilíbrio Físico, emocional Mental Seria a terapia de regressão A técnica mais indicada No momento Né? Nem sempre Mas é uma das grandes Ferramentas Sabe? Das mais belas Que estão acontecendo No mundo atual Esse curso De vidas passadas E renascimento Com visão sistêmica Ele é indicado Para que tipo De público? Quem pode fazer Esse curso Que vocês estão oferecendo? Olha Todas as pessoas Que queiram Melhorar a qualidade de vida Melhorar O seu jeito de ser São indicadas Né? Agora As pessoas que não Não deveriam fazer O trabalho Né? Que a gente não Não faz a regressão Digamos Na pessoa Pessoa que esteja Com um problema cardíaco Muito grave Né? Ah é? Muito grave Se for leve A gente tem um jeito De trabalhar também Né? Mas se for um problema Né? Muito Que esteja muito grave A gente não Não aconselha a fazer Ou Depois a gente pode ver Algumas coisas Na vida passada lá Que vai dar um susto Tão grande E o coraçãozinho Pode parar Ai meu Deus Não Até que o coração Aguenta Mas acontece Que às vezes Porque ele realmente Assim Não pela emoção só Né? Mas pode ser Que ele pare Né? É Mas pelo sim Pelo não Meu Deus Era isso Gente Eu era assim Como assim Eu fiz isso E aí dá lá Um piripaco na pessoa Então assim Então pessoas que tem Aliás Então é mais fácil Psicóticos graves Psicóticos graves também Isso Agora todas as outras pessoas Podem fazer Para si mesmo Para utilizar Essa ferramenta Também Esse movimento Para outras pessoas Né? E por que que a gente Coloca É com visão sistêmica Né? Porque a gente leva Para dentro desse Desse curso Não só o trabalho De vidas passadas Né? Mas também Quando A gente vai atender Alguém E o que ela precisa Não é uma terapia De vidas passadas Então a gente Apresenta outras Outras formas Né? Para ajudar a pessoa Por exemplo Doutor Roberto Assagioli É um médico Italiano Faleceu Não tem tanto tempo Assim Mas ele desenvolveu Um trabalho De psicossíntese Né? E às vezes eu falo Assim Quando a pessoa Não regride A gente traz O passado Até ela Né? Então é um dos trabalhos Também Que a gente aprende A fazer Um trabalho De acolhimento Das nossas Personalidades Periféricas E por isso É sistêmico Que também Olhamos Todo o sistema Familiar E todo o sistema Psicofísico Da pessoa Sabe? É uma compreensão Bem bela Né? Bem profunda Você também Pode fazer o curso Se você quer Meu coração Não sei se aguenta Não, viu? Te dá um jeitinho Inclusive eu falei Pro Inclusive esses dias Eu falei Eu entrevistei O Walter Prato Numerólico Ele veio falando Sobre numerologia E tal Eu falei Eu tenho medo disso Eu não quero saber Dessas coisas Porque eu tenho medo Porque ele falou Umas coisas Uma vez Pro Vitor Roriz E acabou acontecendo Eu falei Não quero saber Vai que você fala Coisa ruim Vai acontecer tal coisa Não quero saber Tô com medo Mas você vai saber Da minha vida passada Vai que eu fui um cara ruim Falei Gente do céu Mas tudo bem Mas hoje você é um cara bom Mas eu sou um cara bom Quer dizer que É verdade Mas isso significa que Eu estou em processo de evolução ainda Acredito eu Mas então O curso ele acontece Vamos lá O curso ele acontece Em três módulos O primeiro módulo acontece De 28, 29 e 30 de setembro Já agora No mês de setembro Depois O segundo módulo acontece De 26, 27 e 28 de outubro E o terceiro módulo 23, 24 e 25 de novembro Inscrições até dia 31 de julho Vai agora 31 de julho Desconto de 400 reais Para você que fizer A inscrição até No dia 31 de julho E até 31 de agosto Desconto de 200 reais São 35 vagas Somente E você então pode Entrar no site do Renascer Saúde Lá as pessoas encontram Sim As informações Tem os telefones Enfim Tem todos os contatos E você pode então Entrar no www.renascersaude.com.br Para você saber um pouco mais De informação E para você Se inscrever no curso De vidas passadas E renascimento Com visão sistêmica Concluindo Com ciência racional Mas Além dela Bacana Marta Seguinte Isso aqui é um assunto Para a gente falar E muito Acho que tem muitos questionamentos Uma próxima vez Em que você vier aqui Vamos fazer diferente Essa entrevista Vamos colocar um internauta Você que está ao vivo Participando com a gente Vamos colocar você no chat Para participar com a gente Para conversar com a gente Para fazer a sua pergunta Seria ótimo Eu tenho certeza que você também Tem um monte de dúvidas Sobre isso Que é um assunto curioso É um assunto muito interessante Polêmico até Polêmico até Muito polêmico Porque pode ter certeza Que vai dar o que falar É um prazer Estou aqui a responder E eu convido você então Para vir uma próxima vez Para a gente fazer essa interação Com os internautas Para a gente conversar Para a gente falar Para debater Para eles fazerem Os seus questionamentos E você está aqui Para responder E tentar decifar Para a gente Esse nó Ou descomplicar Essa coisa de vindas passadas Que às vezes Chega para a gente De uma forma Um pouco deturbada Como você mesmo disse Não tem nada a ver Com espiritismo Disse ela Será? Não será? Enfim É um assunto Que cabe muita discussão Mas uma coisa é certa A terapia De regressão Ela é uma realidade Ela já é estudada Há muitos anos Já estudei algumas coisas Sobre isso E se isso não trouxesse benefício Para muitas pessoas Com certeza Não estariam insistindo Tantos profissionais Em algo Tão bacana E que está de fácil acesso Para as pessoas Que estão passando Por problemas aí Não é mesmo, Marta? Estou falando esteira? Não, é isso mesmo É assim mesmo E eu só queria colocar Uma coisinha Manda, manda aí Quando a gente vai Olhar vidas passadas Não é só para saber Se a gente foi ruim ou não É, tá bom Tá com medo de saber Se você foi um Eu já fui inquisidora, né? Você foi inquisidora? Clã Olha que horror Imagina se eu Olha, já pensou Se eu Desculpe que eu fui um nazista Desculpe que eu fui Um dos militantes Da Clúclos Clã Que horror, gente Isso é ótimo Não, não é ótimo eu ser isso Como assim, Marta? A gente vai perceber Como nós melhoramos, né? Ah, não Por esse ponto de vista Realmente Como eu estou melhor Hoje eu sou uma pessoa boa Sou uma pessoa do bem Às vezes é muito mais fácil Virmos numa experiência aqui Para sermos bons Do que virmos numa experiência Para sermos um pouquinho menos bons, né? Tá vendo? Às vezes é mais fácil ser Pedro Do que ser Judas Tá vendo? Então é bom olhar para isso A gente aprende também A não julgar as questões e as coisas Porque a gente só sabe Que algo é bom Porque tem algo ruim Exatamente A gente só valoriza a luz Porque nós deparamos com o escuro Então tudo é bom Tudo tem uma finalidade Que nos leva para o mais Que nos faz crescer E isso a gente aprende também Achar tudo lindo Com certeza, com certeza Marta, foi um prazer recebê-la aqui Querida Seja sempre bem-vinda E boa sorte aí nessa nova empreitada Que bom E boa sorte aí também Lá no Espaço Renascer Que presta um serviço tão bacana Aqui para a nossa capital Tá bom? Obrigado Obrigada a vocês A todos vocês que estão aqui E eu vou cobrar dele Para voltar aqui Para responder as perguntas de vocês Vai sim, vai sim E eu vou Pensar na possibilidade De um dia ir lá Para ver O que eu andei fazendo Isso pode me ajudar De repente Pode fazer melhor hoje Por que não? Afinal É um tipo de tratamento bacana Olha Você que está conectado com a gente Você pode rever essa entrevista No nosso portal No www.dm.com.br Também no nosso portal No Youtube No DMTV Goiânia E claro Você pode também Acessar Nas redes sociais Do DMTV Enfim Tantas outras redes sociais Você pode rever também As nossas entrevistas Você que está conectado com a gente Continue ligadinhos aí Porque tem muita coisa Por vir ainda Durante a nossa programação Tchau, tchau Até o próximo programa Tchau, tchau